Olá pessoal do TudoCelular, hoje vamos trazer para vocês um vídeo review do Samsung Wave723. O Wave723 roda um novo sistema da Samsung que é o Bada. É um aparelho bastante pequeno, como vocês podem reparar, e ele além disso é um aparelho fino, mas que se destaca principalmente pelo seu acabamento. Podemos ver que a tampa de trás, a tampa da bateria, é feita em alumínio, um alumínio escovado, que garante um acabamento, uma resistência maior ao aparelho. Ele tem as conexões padrões no celular, como fone de ouvido, o padrão. Interessante aqui também que a entrada USB dele, como vocês podem notar, ela tem uma tampa deslizante aqui, com o cabo conector mínimo USB também padrão. Na parte da frente nós temos três botões, o botão do meio que dá acesso ao menu, e os dois laterais que funcionam como se fossem de outros modelos, o vermelho e o verde, onde ligar, desligar, aceitar ou não as funções. A câmera dele é uma câmera de 5 megapixels e tem um LED, um flash com apenas um LED. Uma característica interessante deste aparelho, é que ele veio com uma capa de couro como acessório. Mas esta capa é diferente do comum, é que normalmente ele se encaixa dentro, ele não. Esta capa, ela fica fixa no aparelho. Para colocar, é bem fácil, na parte de baixo também tem uma tampa, você retira esta tampa e substitui-la pela capa. Como vocês podem ver aqui, não é difícil de colocar. E ele fica com esta capa fixa. Então, ela protege, assim, a tela. É uma tela que ele tem. O interessante aqui, é que esta capa, para alguns pode ser desconfortável, embora proteja. Porque como ela abre para baixo, fica difícil, talvez, o acesso ao celular quando está na mão, como para ligação, como para digitar. Então, talvez ela pode atrapalhar, ao invés de ajudar, dependendo do caso. Conforme já foi dito, ele roda o sistema Bada. E dentro do sistema Bada, a Samsung mais uma vez colocou a interface TouchWiz. É a mesma interface usada tanto no Android, que a Samsung usa, alguns antigos do Windows Mobile, usará também, usa em alguns Windows Phone, e até mesmo alguns aparelhos que não são smartphone, como o Samsung Jet, também usa esta interface. Então, para quem já teve algum aparelho da Samsung, que deseja comprar este celular com Bada, não vai sentir muita dificuldade nos acessos, que é bem parecido. O Bada, ele, embora seja graças ao fato de ele ser um sistema ainda novo, ele ainda não tem uma quantidade significativa de aplicativos. A loja que você acha aplicativos para ele é a Samsung EPPs. Infelizmente, esta loja ainda não tem suporte a muitos aplicativos. Se você, abrindo ela, se nós formos aqui na aba categoria, rapidamente nós vemos que a quantidade mínima que... Por exemplo, se você for na categoria Jog, apenas nove itens. E a maioria desses jogos não são com categoria Java, então ainda é fraca esta loja. Para, vamos dizer assim, por enquanto, compensar esse fato da falta de aplicativos, a Samsung tentou colocar neste aparelho o maior número possível de aplicativos pré-instalados para que você já pegue e comece a usar várias funções dele sem precisar recorrer a aplicativos de terceiros. O que nós fomos aqui, ele vem bem completo. Temos aplicativos para música, temos aplicativos de redes sociais como Facebook, Twitter, aplicativos de e-mail, onde você pode configurar várias contas, tem também aplicativo navegador de internet, jogos, navegador do YouTube, Orkut, tem também dicionário em inglês e português, gravador, calculadora, tarefas e até um visualizador de arquivos do Office. Então, notaram que há muitos aplicativos disponíveis pré-instalados no Samsung Wave. Nós podemos ver aqui na barra superior do Samsung do Bada, por assim dizer, que há várias configurações ali. Se você puxar ele, você pode automaticamente ligar o Wi-Fi, o Bluetooth, colocar no modo silencioso e ainda tem a barra de notificações, de mensagens, de e-mail, de ligações. Então, através dessa barra, você tem acesso a várias configurações, conforme o volume também, a própria conexão. Então, é bastante útil essa barra de tarefa dele. Com respeito a aplicativos de e-mail, eu gostei bastante dele, que você pode configurar várias caixas de e-mail, vários de protocolos diferentes automaticamente. Se você for aqui em configurações e contas de e-mail, e novo, você vê que tem várias opções. Desde outros, que você vai, talvez, digitar manualmente os seus servidores, como o Hotmail, o UOL, Yahoo e o próprio Gmail, além de ter suporte ao Exchange. Então, é muito fácil. Por exemplo, o Gmail, você clica, só colocar o endereço, o usuário, a senha, ele vai se autoconfigurando. Assim como acontece, por exemplo, com o novo Symbian 3, no N8, no E7, também acontece do mesmo modo. Então, é muito bom esse aplicativo. O único problema é que, toda vez que você tem que mudar de caixa de e-mail, é necessário fechar a anterior. Então, não tem como ficar usando duas caixas de e-mails ao mesmo tempo. A câmera dele é uma câmera de 5 megapixels. No post escrito, vocês vão até ver que tem algumas fotos tiradas, que tem uma ótima qualidade. Vocês podem ver aqui, que ele é um belo aparelho. A câmera também é boa. Tem função macro, macro até bom. Tem foco automático e tudo isso. Então, também é uma câmera boa por esse celular. Já a câmera de vídeo, a de gravação, ela grava somente o máximo de resolução QVGA. Então, não é uma resolução muito alta para o celular. Serve no máximo para você mandar em uma MMS, ou no e-mail, etc. Vamos ver que o sistema é bem rápido. Tem suporte multi-touch. Tem autorotação, graças ao acelerômetro. A navegação na internet também é boa. Vamos até abrir aqui o navegador dele. Que é um navegador até rápido para um celular. Se nós formos notar, funciona o zoom de pinça, funciona muito bem, perfeitamente. O Kinect, a rolagem automática, também funciona muito bem. E vamos dizer assim que me surpreendeu esse navegador. Que ele é bem melhor, por exemplo, do que eu testei nos Nokias novos. No Symbian novo. Ele usa uma versão do navegador Dolphin, que é bastante famoso no Android. Então, tem suporte a Flash. Não a todos os Flash. Algumas coisas, páginas pequenas. Algumas animações pequenas. Mas tem suporte. Mas caso você queira vídeos do YouTube, por exemplo, basta você ir no aplicativo oficial do YouTube que tem aqui. Então, pessoal, esse era o vídeo review do Symbian Wave. Que, embora seja um aparelho com sistema relativamente novo, é um aparelho que, para quem procura facilidade, já vem com vários aplicativos pré-instalados, conforme já foi dito. E pode ser uma boa opção para quem não quer se preocupar com inúmeras configurações ou outras coisas. Para finalizar, só lembrando que, embora a gente até esqueça de falar, ele, para ligações, também é um ótimo aparelho. O sinal se manteve estável em maioria dos lugares que eu fui. A qualidade de ligação também é boa. O VivaVoz é bem alto. Então, é um celular que, para quem quer se aventurar no novo sistema, e quer um aparelho bonito e rápido, com certeza, o Samsung Wave é uma boa opção.